O Supremo Tribunal Federal solicitou à Fundação Oswaldo Cruz, no último dia 30, a reserva de 7 mil doses da vacina contra o novo coronavírus para imunizar funcionários da Suprema Corte e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O documento é assinado pelo diretor-geral do STF, de Mundo Veras, do Santos Filho. Ele justifica o pedido por funcionários do STJ e CNJ desempenharem papel fundamental no país e que tem, entre suas autoridades, uma parcela considerável de pessoas classificadas em grupos de risco. A nossa produção questionou se o órgão já recebeu alguma resposta da Fiocruz, mas não tivemos retorno. Caso a reserva de 7 mil doses de vacina seja efetivada, isso pode significar, na prática, que outros grupos prioritários sejam prejudicados.